Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. Junto com a minha equipe, Caçadores de Lendas. Galera, hoje vai iniciar a semana especial Caçadores de Lendas aqui no canal. Final de ano, né, mano? Dezembrão. Hoje é segunda-feira e hoje começa a semana especial Caçadores de Lendas, que vai ter lenda a semana inteira. Hoje que é segunda, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E, mano, segunda que vem também. Toda noite vai ter Caçadores de Lendas. Mano, é a semana inteira Caçadores de Lendas e a gente vai nas lendas mais brabas e mais antigas aqui do canal. E qual a lenda escolhida de hoje é a lenda do Velho Satânico? Galera, a lenda do Velho Satânico, vou dar uma rápida resumida, que é uma lenda muito antiga aqui no meu canal, muito, mano, velha. Eu já gravei várias e várias vezes, mas tecnicamente, na casa que a gente está indo agora, aqui no meio do nada, ó. Mano, até no meio, realmente, do nada, não tem nada aqui. Não solto nada. Ali atrás, uns 200 metros pra frente, tem uma casa, tá ligado? E essa casa morava um velho que ele era satanista, né? Ela era a religião dele e ele era muito forte na época, tá ligado? Dizinho que ele era, sabe, tipo, tem as religiões, ele era o mais... Ah, não. Mais brabo. Hierarquia. É, ele era o mais brabo. E aí, por causa disso, ele era, mano, tinha muita gente, tinha preconceito dele e outros gostavam também pelo que ele era. Enfim, vocês estão ligados? Um dia ele morreu, que até hoje a gente não sabe como que ele realmente morreu. Inclusive, ele foi enterrado e diz a lenda que onde ele foi enterrado, ele foi enterrado com todos os tesouros dele. E, mano, ele foi enterrado atrás da casa dele. Porém, mano, a gente já procurou. O problema é que atrás da casa dele é uma floresta de 80 mil ao quê? Três anos procurando, vou falar bem, Raul. Mano, ele tá procurando o túmulo dele, onde ele foi enterrado pra achar o tesouro faz três anos, mas nunca encontrou. Diz a lenda, né? E aí, mano, esse cara, depois que ele morreu, muita gente, né, mano, a galera que tinha preconceito com ele, por ele ter essa religião e tal, a galera começou a pedrejar a casa dele, roubaram a casa dele, fizeram coisa ruim, tacaram fogo e tal. E todas essas pessoas, cada um que tocou na casa dele, que fez algo de ruim, essas pessoas morreram de alguma coisa muito grave, algum acidente, alguma doença. E eles falam que essa casa é amaldiçoada por causa disso, tá ligado? A gente já foi lá várias vezes, já pegou fogo lá dentro, a gente já viu, já ouvimos barulhos estranhos, vozes estranhas, casos de possessões. É uma casa muito pesada, eu já deixo lá, que é uma casa que eu não gosto de vir. Pra mim já tava decretado a gente nunca mais voltar, mas, mano, semana especial, né, mano? E é isso, alguém tem... Você tem alguma... Quem tem experiência ruim aqui na lenda? Bruno. Que não? Bruno. Você tem? Ô, nego. Você tem? Bruno tem, eu. Eu também tenho. Tem também. Mano, é o pessoal você tem. É, mano. Não é bom lembrar, não. É, mano, é muita coisa ruim. Essa casa, não entre nessa casa. É isso, não entre. Então, mano, semana especial Caçador de Lendas, já deixa muito like, vai dar muito trampo isso. Gravar oito lendas, são oito lendas, uma atrás da outra. Então, deixa muito like e partiu a mais um Caçador de Lendas. Bora, galera. Vambora, vambora. Vambora. Bora, muita atenção na mata também, porque por mais que a lenda seja na casa e a casa é assombrada, a mata também do velho satânico é muito estranha, tá ligado? Nossa, faz tempo, hein, Renato, que a gente não vem aqui, hein? Mano, faz muito tempo que eu não venho. Menino. Bora lá, rapaziada. Passa aqui por mim aqui, ó. Eu quero um do meu lado aqui, mano. Pega lá, vai, Léo, vai, vai. Vem, vem mais um, vem mais um, vem, Dani, vem, Renato. Então vem aqui, ó, passa aqui por mim. Beleza, ó, cuidado, essa mata aqui é a mais perigosa. Vai que eu quero ficar aqui, ó. Chegamos na mata mais perigosa, tá? É na direita, né? É lá na frente, então, ainda, mano. Galera, essa aqui é a mata, então, mano, imagina, o velho satânico. Travar já? Já começou da mina a lanterna aqui, ó. Todo dia, na época não tinha carro, que ele morava aqui. É muito antigo essa lenda. Todo dia, ele tinha que vir aqui andando, tá ligado, ó. E ele morava muito isolado, tá ligado? Vixe, guarda, guarda a lanterna. Vem comigo aqui na frente, ó. Ele morava muito isolado de todo mundo, velho. Nossa, é longe, né? Nossa, eu nem lembro mais onde que é. Eu tô com muito barra, hein? Choveu, né, mano? Ouviu barulho. Caraca. Aqui, ó, essa é a casa do velho satânico, mano. Nossa, faz tempo, hein? Essa aqui é a casa, mano. Então, o velho satânico... Caraca, mano, faz muito tempo. Ele morava aqui, sozinho, no meio dessa floresta, gente. É sério, mano. Tiago, vai ficar mais pra trás. Opa. Tá. O quê, o quê, o quê? Eu vi um barulho na mata. Vamos lá. Vamos entrar, então? Mais dois com o Renato aqui. Vai, 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 vai. Relaxa, relaxa. Relaxa. Vou olhando aqui, ó. Calma. Olha a casa inteira. Calma. Ó, já vi uma cruz ponta cabeça aqui, tá? É, tem uma cruz ponta cabeça também. Outra aqui. Fechou, mano. Porra, é essa, caralho? O quê que tem aí? Tem um caixão aqui, sei lá. Acho que colocaram aqui. O quê que é esse bagulho pendurado? Pega teu caixão, mano. É. O Renan entra, não. Ótima vez que a gente entrou aí. Deu ruim com o Elite. Não, não deixa no caixão, não, Renato. Pelo amor de Deus, mano. Não dá, né, mano? O que tem aqui dentro? Tem aqui dentro. Não acho que tem, não. Eita porra, viado! Eita! Eita, pega! Eita, pega! Caralho! Não, não, como assim? Que isso, que isso? Nossa senhora! Da porra, viado! Vai, 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 todo mundo, todo mundo. Vai, 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 passa, passa, passa. Passa, passa, passa. Ó, aranha, aranha, aranha. O que é isso? Você tá vendo isso, mano? Passa, passa, passa. Vem, vai, vai, vai. Passa, passa. Passa, passa. Vai, 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 vai. Todo mundo, todo mundo. Do nada aconteceu isso. Caralho, velho. Peraí, tem osso lá dentro, mano. O que é isso? Nossa, Renato, do céu. Ó o crânio, mano, pegando fogo. Ó o crânio. Ali o crânio do babuí. Não, viado, ó. Mano, tem alguma coisa estranha. Alguém sabia que... Sangue de Jesus tem poder, viado. Alguém sabia que nós ia vir, mano. Não, não, não. Não é possível. Eu tô falando, o babuí aqui é louco mesmo, mano. Nossa, pegou do nada esse fogo. Nossa. Só de outros quartos. Tiago, fica cuidando aí. Cuida do fogo, Tiago. Hã? Cuida do fogo. Nossa, não tem como ficar aqui, não. Calma aí. Eu sei, caralho. Estou? Estou bem? Não, mano. Caraca, mano. Tem um crânio do... É, tá cheio de cruz na casa. Cuidado das próximas portas. Mano, tá com muita fumaça. Agora eu tô com medo de pegar fogo aqui. Não, aí tá. Ó, seguinte. Tiago, só cuida dessa parte aí. Tá, ficam comigo aqui, então. Eu fico sempre. Então fechou. A gente vai adentrar só no quarto dele e pedir repreendimento. O quarto dele é o mais perigoso. Feio, mano. Olha isso aqui, mano. Isso aqui não tinha quando a gente vinha, mano. Não, só pedir... Pedir dar licença no quarto dele. Tem que pedir dar licença, tá ligado? É isso que é a verdade. Mano, o que que é essas cruzes aqui de ponta cabeça, mano? Liberação, mano. Ah, eu tô com medo. Pô, fica pra baixo. Não fica respirando essa fumaça, não, mano. Calma aí. Vem, vem com calma. É, também não quero ficar mais aqui, não. Mano, esse é o quarto dele. Eu acho que é bom a gente não entrar aí, não. Não. Não é bom entrar. Ô, não tá dando pra ficar aqui, não, Renato. Quê? Tá dando pra ficar aqui, não, mano. Por quê? Muita fumaça, irmão, cara. Puta porra. O que é que é essa, velho? Que isso? Que isso, mano. Não, não, não. Para, para, para. Vamos embora. Caralho, viado. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Que isso? Tá louco, viado? Vem pra cá. Vem pra cá, mano. Ô, o bagulho tá queimando esse lá oceio aí dentro, mano. Verdade, era verdade, mano. Vem, 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 vem. Tá louco. Mano, e é um fogo que não é quente, mano. Não é mais água lá. Não é quente, mano. Não, ó. Não é quente, mano. Oxi. Até aqui agora, ó. Tem barulho aqui, tem barulho aqui, tem barulho aqui, ó. Cuidado aí, cuidado aí. Até aqui o fogo, ó. Mano, a casa tá pegando fogo em todo. Olha aqui, tem aqui no canto. É como se ele estivesse andando pelas paredes, mano. Já tá muito esquisito, mano. Esse bagulho vai fechar nós aqui dentro. Vambora, vambora. Ô, Renato, vamos vazar, Renato. Ô, vamos vazar, Renato. Vamos, 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 vamos. Nada a ver, nada a ver. Aí, ó, a lanterna, ó. Até a lanterna dando no meio, ó. A minha já foi pra tempo. A lanterna é novinha. Apaga, 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 apaga. Ai, parece que o bagulho não é de verdade, mano. Sai daí. Vambora, vambora. Deixa aí. Acendeu barulho, nada de novo. Ô, mas vocês relaram no fogo, mano? Tiago, não fica pra trás. O fogo não queima. Correio, minha lanterna. O fogo não queima. Não sei, é com o selite amanhã. Ó, a lanterna, ó. Tem um corpo aqui, Lu, rei. Hã? Parece um corpo. Cadê o Bruno? Tô aqui. Nossa, que susto. Tá faltando alguém, tá? Bruno! Não, tá todo mundo. Aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui, todo mundo. Ô, o fogo não queima. Eu coloquei a mão, não queima. É, Renato, eu fui tentar apagar, parece que o bagulho é... Apagar, batia, eles... Eu falei, deixa quieto esse pau, meu Deus. A casa é muito estranha. Vambora, melhor ir pra outra lenda, né? Vambora, mano. Aqui, essa casa aqui é horrível. Galera, é um fogo muito estranho, é... E sai das paredes o fogo, tá ligado? Sai de cada cantinho, é... É muito estranho. Nossa, mano, eu tô mais fascinado, né? Nossa, que susto, mano. Eu tô mais fascinado. Eu só quero ver se tem osso aqui, peraí. Ô, rei, ô, rei, ô! Tem o... Tem osso aqui mesmo. Tem, mano, é osso de... Ah, sinto. Bora, vamo vazar. Vamo, vamo vazar. Vem, rei. Vambora. Vai lá no fundo. Ô, Renato. Opa, opa. Opa. Mano, minha lanterna apagou bem na hora, véi. Calma aí. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Cês ouviram? Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, viado. É. Volta, 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 volta. Vamo sem lanterna. É, vambora. Você não acha melhor tampar o... Não, deixa do jeito que tá. Não vou mexer na... Não mexe na casa. Só vambora. Filho do caralho, véi. Vamo. Ixi, mano, a lanterna não durou nada. Olha isso aqui. Olha. Olha. Tem um negócio ali, mano. Andando no meio do mato. Tem que falar antes dos matos. Vamo sair. Vai. Vai, vai. Ó o fogo, tá acendendo de novo. A casa tá se reacendendo inteira, mano. Oita. Sai, 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 sai. Viado, eu tomo... Dez homens que eu tô com medo, mano. A lanterna já era também. Mano, alguém levantou ali, não foi? Não. Do caixão? É uma caveira. Não, de dentro do caixão? Vocês não viram? Não, tá louco. De dentro do caixão? Vocês não viram? Ai, vambora. Oi. Não, vambora. Oi, mano. Parece muito pra pessoa ali. Isso. Vamo, gente. Vamo embora. Vamo. Chega por hoje. Vamo.